E após o Whindersson Nunes revelar que já negou uma proposta de 200 milhões de reais para divulgar uma casa de apostas, o Danilo Gentili resolveu desabafar, abrir o coração e dizer tudo o que pensa sobre esse tipo de proposta e também fez revelações aí sobre a sua carreira, pessoal. Sem mais delongas, eu estou aqui no Twitter oficial do Danilo Gentili, arroba Danilo Gentili, e ele postou nesta data de 29 de outubro de 2023 o seguinte, abre aspas, aproveitando a deixa para lembrar que a Marvel me chamou para ser o novo Thor do Vingadores, mas eu neguei porque eu teria que morar um tempo na Califórnia. E aí compartilhou a reportagem ali onde dizia que o Whindersson Nunes já negou a proposta de 200 milhões de reais para divulgar casa de apostas. Então o Danilo Gentili disse que se o Whindersson Nunes pode negar uma proposta de 200 milhões de reais, ele também já deixou a deixa e fez a lembrança, fez o recado mostrando que a Marvel, supostamente o chamou para ser o novo Thor dos Vingadores, mas ele negou porque teria que morar um tempo na Califórnia, isso é extremamente desconfortável, né? Olha só, problema de gente rica, hein, pessoal? Enquanto isso, eu estou aqui trazendo no canal dicas para poder ganhar dinheiro, né? Mas tipo assim, né? É um centavo aqui, um real ali, ao invés de aplicar na poupança, aplicar em um LCI, um LCA, né? Só rendimento pequeno, enquanto eles aqui estão na casa dos milhões aí, né? Mas a vida é assim mesmo. Parabéns ao Whindersson Nunes, que é muito bacana. Inclusive, eu tive o prazer de conhecer ele, ver um show dele, é muito bom. E o Danilo Gentili também, um excelente humorista, né? Então aí, é isso aí, pessoal. Inclusive, eu chequei aqui no site do Terra, né? Tá ali, né? A notícia. O Whindersson Nunes já negou a proposta de 200 milhões para divulgar a casa de apostas. Recebendo menos, depois o artista fechou o contrato com outra empresa do ramo, que aceitou os seus termos e se mostrou mais confiável. Bom, eu não jogo em casa de apostas. E também não divulgo casa de apostas. Afinal, nunca sequer me proporam isso. E também não fizeram a proposta para ir para a Marvel, não. Mas e você que assistiu esse vídeo? O que você acha disso tudo? Você joga em casa de apostas? Você é a favor das casas de apostas? Você é contra? Você aceitaria fazer tal propaganda? Deixa eu subir nos comentários e quero saber. Ou prefere o papel da Marvel, hein? Eu, da Marvel, não queria, né? Porque, tipo assim, tem que morar na Califórnia, como diz o Danilo Gentili. Tá bom, né? Uma proposta dessa, milionária. Eu tava dentro. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Compartilhe aí.